Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já mostrando aqui o bico, né? Estou usando o 402, ele parece uma meia lua E venho trazer para vocês, né? Um modelinho de bolo da Frozen com papel de arroz e todo trabalhado no bico Aí aqui, com o bico um pouquinho, meio que em pé, vou pressionando e vou subindo para poder ficar esse efeito dos babadinhos Aí aqui, vou estar fazendo esse mesmo efeito ao redor de todo o meu bolo e tingi o meu chantilly de azul Coloquei pouco corante para ficar a tonalidade clara Agora é só aplicar o papel de arroz, né? Encostei, centralizei e vou alisar Ele vai dar uma enrugada e você vai dar mais uma alisadinha para poder seu papel de arroz ficar bem retinho em cima do seu bolo Você vai passando a mão bem sequinha, não pode estar úmida, senão vai grudar no seu papel de arroz Agora com o bico um M, vou estar fazendo o cabelo da Frozen, né? Da Elsa Vou estar fazendo o desenho de acordo com o desenho que está aqui, né? Da boneca Eu vou acompanhando, meio que acompanhando o desenho aqui do cabelo da boneca Aí é só você ir preenchendo, né? Até completar aqui a parte do cabelo dela E já vai aproveitando, já deixa o dedo no like, né? Se é novo, se inscreva, ativa o sininho de notificações E compartilhe aí para que outras pessoas também possam estar vendo esse vídeo Aí aqui vou estar fazendo como se fosse as conchinhas para formar a trança Você pressiona, dá uma leve levantadinha e puxa para afinar a pontinha Aí dessa forma você vai fazendo de um lado e do outro lado Como se fosse, se você estivesse trançando aqui Aí terminei a parte da trança Novamente com o bico, o M, chantilly agora tigido de rosa Vou estar fazendo algumas rosetas aqui, né? Para poder estar preenchendo a borda aqui Essa parte aqui dos acabamentos vai ser toda em rosa, né? As rosetas em rosa e algum detalhezinho verde Aí vou estar fazendo aqui E deixando um espacozinho Porque vai vir um outro acabamento aqui entre essas rosetas A roseta você pressiona, faz a leve pitanga e gira Para poder formar a sua pitanga Deixou umas pitangas bem grandes aqui, né? Agora com o bico pitanga, numeração 22 Vou estar fazendo as minhas rosetinhas aqui No espaço de cada do bico Que é essa parte lisazinha, né? Em cada um espaço desse eu fiz uma rosetinha Agora vou estar completando aqui De uma forma bem aleatória, né? Para poder estar completando aqui Fazendo minhas rosetas também Para preencher toda essa parte aqui Do acabamento aqui Uns vai pegar duas, três rosetas Outros vai pegar cinco, né? Aí você vai ver quantas rosetinhas que você vai fazer Agora Toda a parte de baixo Vou estar finalizando com As folhinhas, né? Estou usando o bico pitanga Numeração 115 Se você tiver um bico menorzinho Bico folha Desculpe, é o bico folha 115 Se você tiver o bico folha Menorzinho Você usa ele Para o acabamento ficar mais delicadinho Terminei e finalizei toda a decoração Joguei bastante glitter E coloquei algumas pérolas Eu espero que vocês estejam gostados Do resultado final Tchau, tchau E até o próximo vídeo